Esse relato vai fortalecer a sua fé. No segundo livro dos Macabeus, conta que sete irmãos foram presos, junto com sua mãe. Torturados com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco, que é contra a Torá do povo de Ar. O primeiro disse que estava pronto para morrer, do que transgredir a Torá. Então o rei ordenou que cortasse a língua dele, que arrancasse o couro cabeludo e lhe decepasse as mãos e os pés, tudo isso à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Já mutilado, mandou que o levasse ao fogo e o torrasse na assadeira ainda vivo. E assim aconteceu com os sete irmãos e com a mãe. Eles foram torturados e mortos por obedecer ao Criador. Já no século II antes do Messias, o povo de Ar passou por tempos difíceis. O rei antigo IV Epifânio havia decretado não somente a proibição da circuncisão e a guarda do sábado, mas também a imposição de sacrifícios de porcos para Zeus dentro do próprio templo de Jerusalém. Áudio livro do II Macabeus aí nos comentários.